Fala aí, bruxões! Beleza? Tá no ar mais um episódio do quadro Magia no Cinema, mano! Na realidade, último episódio da temporada Magia do Cinema. Último episódio. E você não leu errado, não, esse título. 103 detalhes que você não viu no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Pois é, eu separei tudo isso de coisa. Ah, Caco, tá inventando. Não tô inventando, mano. Vem comigo que você vai ver. Ó, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever, de ativar o sininho. De se tornar membro, se você puder. De contribuir através do botão Valeu Demais. Porque, cara, esses vídeos dão muito trabalho. Eu vou nem ficar falando tanto. Já vou aqui sem me alongar, porque 103 detalhes são coisas pra caramba! Primeiro, você repara no logo da Warner, o clima sombrio que já tem aí, diferente dos outros filmes. Mesmo em Ordem da Fênix e Cálice de Fogo já sendo mais escuro, em Enigma do Príncipe é totalmente diferente, mano. Você já vê aí que tá consideravelmente mais sombrio. Isso porque os dementadores, eles estão se reproduzindo. Então essa névoa é descrita no livro até, né? Que tem uma névoa em comum no verão. Tá um verão com um céu totalmente diferente. Isso já pode ser visto tanto no logo da Warner quanto Harry Potter. Uma das primeiras cenas do filme foca bem na mão do Dumbledore. Mostrando que ela tá saudável. Talvez pra mostrar que os eventos onde a mão do diretor havia sido ferida ainda não tinham acontecido ali, naquele período. Mas só que são mãos diferentes. A mão que dá o foco é a mão esquerda. E a mão que acaba ferindo é a mão direita. Será que foi essa a intenção? Os Comensais da Morte sobrevoam o mesmo rio que o Harry sobrevoa com a Guarda Avançada em Ordem da Fênix, que é o rio Tâmisa. Eles passam por vários pontos muito famosos de Londres, como a Praça de Trafalgar. Essa praça é no centro de Londres e ela celebra a Batalha de Trafalgar, de 1805. Onde a Marinha Britânica teve uma vitória nas Guerras Napoleônicas. E aí, essa praça foi feita em homenagem a isso. Aqui ao lado direito, é possível ver a bandeira da África do Sul. Isso porque esse prédio é o prédio da Embaixada do país. E sabe o que é uma coisa mais legal ainda? Olha a fachada do prédio. Foi essa fachada que inspirou a fachada do Banco de Gringotts. Ainda no caminho dos Comensais da Morte ali, que eles vão percorrendo, é possível ver a entrada da estação Leicester Square. Que é a estação que o Sr. Weasley vai com o Harry em Ordem da Fênix ali. Que ele pega o metrô dos trouxas e tal. É essa estação. Os Comensais da Morte invadem a loja do Olivaras. Eles sequestram o artesão de varinhas. E você reparou que eles saem com várias caixas de varinhas na mão também? Além de sequestrar o artesão? Isso porque o Voldemort tava desesperado com o fato da varinha dele de ser uma varinha gêmea da varinha do Harry. E ele queria resolver isso a todo custo. Então os Comensais levam várias varinhas pra ele testar. E ainda levam um artesão de varinha pra explicar tudo sobre isso. E fazer uma varinha mais poderosa que a do Harry pra ele. A única loja colorida e alegre do Beco Diagonal é a loja dos gêmeos. A Gemialidades Weasley. Porque o Beco Diagonal tá todo apagado, sem vida. E isso é frisado depois, quando a Hermione, o Harry e o Rony estão no beco. Um deles fala sobre isso. Nesse momento aqui, é possível ver várias pessoas, vários turistas trouxas na ponte Millennium Bridge. E ao fundo, é possível ver a Catedral de St. Paul. Que é a catedral onde o Dumbledore encontra com o Newt no telhado. No filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Ainda nessa cena, é possível ver ao fundo a Tower Bridge. Que é uma ponte muito famosa de Londres também. E também é possível ver a ponte ao lado da Millennium Bridge. Que é a Lambeth Bridge. E se você está se perguntando onde você já viu essa ponte, ela apareceu tanto em Prisioneiro de Azkaban, quanto em Pedra Filosofal. Em Prisioneiro de Azkaban, ela é a ponte que o Noite Bus passa entre dois ônibus convencionais. E em Pedra Filosofal, é uma cena de transição, quando o Harry tá indo pro Caldeirão Furado. Nessa cena, Harry está lendo Profeta Diário na cafeteria, e é possível ver algumas manchetes. Entre elas, Harry Potter, o Escolhido, em uma matéria clara que falava sobre o Harry ser o escolhido pra matar o Voldemort. E tem uma outra parte que é muito legal, que fala, exclusivo, novo ministro promete ações rápidas. Nesse filme, não mostra que troca de ministro da magia. Mas no livro, isso acontece logo no começo. No começo do livro, é mostrado que o ministro da magia é substituído. Porque, né, o Fudge, ele fecha os olhos pra ameaça do Voldemort no livro anterior. Então nesse livro, ele é trocado, ele é substituído pelo Rufus Scrimgeour. E aí, tá ali na manchete do jornal, já aparecendo um novo ministro. Ainda nesse jornal, é possível ver alguns símbolos mágicos, que é um jogo. Um jogo descrito como o Medical Symbols Game. Os símbolos são, em sua maioria, alquímicos. E entre eles, eu consegui identificar todos. Começando pelo lado esquerdo, de baixo pra cima, é possível ver o símbolo do cobre. Acima dele, uma amálgama, que é uma liga metálica que contém mercúrio. Acima, o símbolo alquímico de Salmarinho. E acima dele, o símbolo alquímico da Torrefação de Ouro. Do lado direito, começando pra baixo agora, a gente tem o símbolo de Zinco. O símbolo de Lascas de Cobre. O símbolo alquímico do Gengibre. E por último, o símbolo do Chumbo. Acima desse jogo de símbolos mágicos, tem o Obituário. Tá escrito ali Obituários, mas eu não consegui ler nenhum nome. No jornal, também é possível ler uma manchete que fala sobre um concerto encantado. E uma promoção onde 10 pessoas seriam sorteadas pra ter acesso aos bastidores. Ainda no canto esquerdo do jornal, é possível ler as palavras Abracadabra e Ocus Pocos. As palavras mágicas mais famosas do mundo. Também é possível ver um mapa do Reino Unido. E uma previsão do tempo, que diz que um pouco de sol poderia aparecer se as nuvens chuvosas fossem quebradas. Pode parecer bobo, né? Mas se você levar em conta o contexto de que os dementadores estavam se proliferando. E causando essas nuvens, fica muito legal esse detalhe de ser percebido. Porque era verão, e o verão é muito quente, com um sol muito forte no Reino Unido. Tanto que isso é visto em Ordem da Fênix. Só que está atípico, porque os dementadores estão cada vez mais se reproduzindo. Aqui fica bem claro, porque o foco do jornal tá total ali, onde aparece a legenda sobre Lúcius Malfoy ter sido preso e sua família humilhada. E na altura do dedo do Harry, tem uma manchete que fala de Comensais da Morte. E como eles desafiam as medidas de segurança. E mais em cima, tem uma manchete que diz Mais recentes moradores de Azkaban. E uma foto do Lúcius. Agora, ao lado esquerdo do jornal, é possível ver que aquele concerto mágico que deu pra ler antes, era da musicista Madame Blatley. E isso é muito legal, porque esse nome, Madame Blatley, aparece num prêmio lá no Wizarding World of Harry Potter, na loja de artigos de qualidade pra quadribol. No parque do Harry Potter, aparece uma placa com esse nome. Aqui, o trouxa na cafeteria lê o mais famoso jornal do Reino Unido, The Guardian. E é engraçado você notar que, cuidado no detalhe, o The Guardian noticia justamente o incidente ali da ponte, da Millennium Bridge. Que foi destruída, né, pelos Comensais. Mas os trouxas não fazem ideia do que foi governo opositor tá culpando o primeiro-ministro trouxa. E isso acontece no livro, aparece no livro, mas no filme não. Dumbledore aparata em frente ao Outdoor, que faz uma propaganda de um perfume chamado Divina Magia. O slogan diz, esta noite faça um pouco de magia com seu marido. Hummm... Alguns detalhes interessantes é que esse perfume é de alguém chamado Lima Carneiro. Uma referência muito clara ao Eduardo Lima, o designer dos filmes aí de Harry Potter, que é brasileiro. E outro detalhe interessante é o formato do frasco, que lembra muito o formato dos frascos que o Dumbledore armazena as memórias, que são muito importantes aí no filme. Outro detalhe bem interessante é que em Animais Fantásticos e Onde Habitam, também aparece um easter egg aí desse mesmo perfume, Divina Magic, do Lima Carneiro. Quando Harry e Dumbledore chegam na casa, onde o Slughorn tá escondido, disfarçado de poltrona, é possível ver os pezinhos da poltrona ali. O Slughorn tá transfigurado, mas dá pra ver os calçados dele ali bem rente à poltrona. Entre os retratos na casa, onde o Slughorn tá escondido, é possível ver um retrato do Clube do Slug ali, onde tem Lúcio Malfoy, adolescente. Aqui na toca, ao lado da Senhora Weasley, tem uma placa decorativa com o nome Weasley, pintado provavelmente por um dos filhos. Como sempre, na toca, ao fundo, a louça se lavando sozinha, com magia. Aqui, é possível ver as caixas de cereal preferido do Ron, que são os Pixie Puffs, que também aparecem em Hogwarts. Enquanto eles conversam no quarto, é possível ver o Pichitinho, que é a coruja que o Rony ganha dos filhos no final do terceiro livro. A Edwiges, que também tá atrás do Harry. E o bichento, que tá do lado de fora do quarto. Também é possível ver um pôster do Shudley Cannons, que é o time do coração do Rony. E agora, nós vamos lá pra casa do Snape. Você vê que o Snape tá sentado lendo jornal, mas sua varinha está ao seu lado, em cima de uma pilha de livros. Um lugar rápido e fácil pra ele pegar, se precisar usar. Não tá dentro das vestes, não. Isso porque o Snape tava sempre alerta, né? Afinal, a condição dele exigia isso. Aqui, quando eles fazem o voto perpétuo, repare que o voto deixa uma cicatriz. Fica uma cicatriz na mão da Narcisa. Bem levinha, mas fica. Agora nós vamos pro Beco Diagonal, e você reparou que quem tá brincando com fogos ali, logo no primeiro contato que nós temos na Gemelidades Weasley, é o Simas Finnegan? Bom, não teria outra pessoa pra brincar com fogo, não é? Aqui nessa cena, atrás de Hermione e Gina, é possível ver algumas gaiolas com mini-pufs. Que são criaturas criadas pelo Fred e pelo Jorge, através dos pufosos. Só que os pufosos eram grandes demais, e aí eles desenvolveram os mini-pufs. Entre os produtos que Fred e Jorge vendem, está o pirulito de marca negra. Aqui é possível ver um adesivo ali, o Fred e o Jorge zombavam demais, cara. Eles eram insanos. Na prateleira, ao lado direito do Ron, também é possível ver algum produto que tenha um formato de Grindelow. Que é a criatura que o Harry enfrenta lá no lago, na segunda tarefa. E uma coisa muito legal que tem nesse filme, é que esse pai que tá com os filhos ali na Gemelidades Weasley, é um repórter que foi gravar ali os bastidores do filme. E acabou participando da cena. O nome dele é Ben Shefford. E, cara, é incrível. Você pode ver no especial, por trás da magia de Enigma do Príncipe. Que tem ele ali, participando dos bastidores, falando com os atores e tal. E se caracterizando pra fazer essa cena, muito legal. No expresso de Hogwarts, é possível ver um dos mini-pufs aí no ombro da Gina. Ela comprou um, e ele chama Arnoldo. Arnaldo, ela dá um nome a alguma coisa assim. Acho que é Arnoldo, um nome muito criativo. Aqui na cabine, é possível ver um sapo de chocolate pulando no vidro. E o Marcos Belby comendo esse sapo de chocolate depois. Aqui, um aluno da Sonserina lê um Profeta Diário, enquanto o Harry vai ali invisível investigar o Malfoy. E é possível ver o anúncio de uma vassoura de vários lugares pra família inteira. Que era da companhia Nimbus, né? Da vassoura Nimbus. A marca Nimbus era uma companhia. Tinha Nimbus 2001, Nimbus 2000, enfim. E essa era uma propaganda da Nimbus, muito legal. Quando o Harry chega no portão de Hogwarts, é possível ver ao fundo ali o Filch usando um aparelho chamado Detector de Artes das Trevas. Que era um aparelho que ajudava ele, justamente, a identificar Artes das Trevas nos materiais dos alunos. A Madame Nora é o único animal que tá solto ali, que tá em cima das malas. Ela tá sentadinha ali, em cima dos malões dos alunos. Esse detalhe aqui é até bem nítido, mas eu vou falar. Porque vai que às vezes alguém acha que eu deixei passar. Quando o portão se fecha, é possível ver a barreira mágica ali, se formando pra proteger, né? E até um inseto batendo ali no final, tendo um triste fim. Cena depois que foi referenciada em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Quando o Grindelwald tá na cadeia e um insetinho vem, assim, e costa nos feitiços de proteção dele. Dá pra reparar também nessa cena a diferença gritante do malão do Draco pro malão dos outros estudantes. O malão do Draco é definitivamente o mais de luxo ali. Na porta, aurores fazem o reforço da segurança também. Já nessa cena, a Hermione bate com um livro no Rony. E esse livro que ela bate é o Mil Ervas e Fungos Mágicos, escrito por Phyllida Spore, que era uma diretora de Hogwarts. Ela foi diretora de Hogwarts e uma famosa herbologista. Enquanto o Harry caminha pra se sentar, é possível ver a Romilda Venn olhando pra ele e trocando uns cochichos com a Lila Brawl, que olhava pro Ron. Aqui, alguns alunos do primeiro ano na mesa da Corvinal estão encantados com o teto enfeitiçado de Hogwarts. Eles deixam isso bem claro. Aqui, um detalhe muito interessante, quando o Dumbledore tá dando o discurso dele ali de início do ano e ele fala sobre o Tom Riddle, o Slughorn abaixa a cabeça. Tipo, meio envergonhado, assim. Muito legal esse detalhe. Quando o Harry e o Rony vão pegar os livros no armário ali de poções do Professor Slughorn, é possível notar a diferença das edições. Embora a do Harry já seja mais velha e tal, a do Ron não só é mais nova, como é de uma edição diferente. Você vê que os detalhes da capa são outros, a cor é outra, ou seja, é uma edição nova. E a do Harry, muito, muito velha. Uma que já nem é mais publicada. O nome do autor do livro fica ali em destaque, Libatius Borage. E é muito legal, porque o Libatius Borage foi um estudante de Castelo Bruxo, a escola de magia que fica no Brasil. Enquanto o Hermione responde à pergunta do professor na aula de poções, dá pra ver que o Draco tá totalmente distraído ali, longe, olhando pro nada. Porque ele tava com preocupação em outras coisas. Isso dá um toque muito legal no personagem, naquele momento. Agora, um detalhe genial na aula de poções, é que enquanto a Hermione vai falando os cheiros que ela sentia na poção do amor, a fumaça vai ficando da cor dessas coisas. Ela primeiro fala que sente o cheiro de grama recém-cortada, aí a fumaça fica um pouco verde. Depois ela fala sobre o pergaminho, e aí a fumaça fica meio marronzinha, meio bege. E aí depois ela fala de pasta de dente, e a fumaça fica num misto de verde e branco. Muito legal! Bom, na sala de poções tem algumas escritas que eu tentei identificar, mas não consegui todas. Mas algumas, sim. Primeiro, eu consegui ler Carbuncle of Gold, que é carbúnculo de ouro. E um detalhe legal é que além do carbúnculo ser um mineral, ele também, no folclore sul-africano, é um ser mágico que ninguém sabe ao certo como se parece. Ele pode ser espelhado, pode ser de ouro, pode até trazer uma pedra preciosa em si mesmo. Mas alguns dizem que eles parecem um vagalume. Muito legal, né? Já em outro momento, a gente consegue ler Lepus Memphites. Lepus vem do latim e significa lebre. E Memphites é alguém nascido ou que habita Memphis, no Egito. Agora, olha que interessante. Existiu uma deusa egípcia chamada Unut, que tem cabeça de lebre. Eu não sei se essa escrita tem alguma relação, mas eu achei interessante. Agora indo pra cena onde o Dumbledore apresenta as lembranças pro Harry. No armário de lembranças, é possível ver algumas informações bem importantes. O frasco que o Dumbledore pega, tem o nome Tom Riddle e a data 1938. Que é o ano que o Dumbledore vai lá no orfanato e tal, e tem o contato com o Tom Riddle. Mas antes desse frasco, tem memórias de 1937, ou seja, um ano antes. Tem também lembranças de 1968, 1971. Ou seja, o Dumbledore tem lembranças de Voldemort nessas datas. Que provavelmente apareceriam no filme, mas foram cortadas. Na lembrança, quando o Dumbledore vai visitar o orfanato, tem um detalhe muito legal. No letreiro do orfanato, uma das letras estão caídas. O que demonstra o abandono, que ninguém se importa com aquele lugar, sabe? Do letreiro tá com a letra caída ali, ninguém liga. O que representa o que as crianças que vivem ali passam. Enquanto o Dumbledore vai subindo as escadas com a Senhora Cole. É possível ver dois órfãos brincando ali no vãozinho da escada. Atrás, é possível ver uma funcionária amarrando o sapato de uma outra criança lá no outro quarto. Já nessa cena aqui, que mostra o Tom de frente. É possível ver desfocado o Dumbledore com a mão esticada assim, analisando o armário. Já sabia que tinha coisa ali que o Riddle tinha roubado. Em cima da mesa, o Tom Riddle tem um livro com os papéis dentro. E é possível ver parte de um desenho meio esquisito. Que a princípio, eu pensei que seria um rosto de alguém chorando. Mas também pode parecer um mapa de alguma coisa, de algum lugar. Não consegui identificar direito. Aqui no parapeito da janela, tem sete pedras enfileiradas. Uma referência muito óbvia às sete horcruxes de Voldemort. Também é possível ver uma foto da caverna onde futuramente ele esconderia suas horcruxes. Quando a lembrança do Dumbledore vai se dissolvendo ali na penceira. Sobe uma espécie de uma bolha onde vai mostrando o Voldemort criança e depois ele adulto. Mas o que talvez tenha passado despercebido é que mostra o Voldemort adolescente também nesse momento. Aqui não dá pra ver, é muito rápido. Parece que vai de criança pra adulto, mas não. Tem a passagem por ele adolescente. Aqui, quando o Draco vai pegar um dos passarinhos na gaiola do sétimo andar. É possível ler uma inscrição, que em uma parte mostra que tem escrito Deus. Essa inscrição na gaiola é uma linha das sátiras de Horácio. Um poeta lírico satírico que viveu de 65 a 8 antes de Cristo. E essa frase vem do latim, ela completa é... Deus inde ego furum aviunque maxima formido. E ela significa... Um Deus, assim sou eu. Para ladrões e pássaros, o maior medo. Aqui, o Draco para em frente uma tapeçaria que tem um unicórnio. E essa tapeçaria existe na vida real. Ela é uma de sete partes de uma obra chamada A Tapeçaria do Unicórnio. E essa, especificamente, se chama O Unicórnio Descansa no Jardim. Aqui nessa cena da Sala Precisa, é possível ver a harpa que é usada pra acalmar o fofo lá no primeiro filme. E tem mais vários objetos escondidos em outras cenas da Sala Precisa que a gente vai falar por aqui. Aqui, durante o treino de quadribol, quem rebate esse balaço é o Simas Finnegan. Não sei se dá pra perceber, porque passa muito rápido, mas é o Simas. Cara, aqui nessa parte, a Hermione tá com um jornal na mão, com o Profeta Diário. E dá pra ver algumas coisinhas, algumas informações. A informação principal que tem ali na frente, traz algumas fotos. E fala que mais bruxos do Ministério estão desaparecidos. Mais abaixo, é possível ler Dark Wizards. E eu não consegui ler o restante, mas tá se falando de Bruxo das Trevas. E uma outra manchete muito interessante, que diz onde os bruxos conseguirão suas varinhas. Falando sobre o sequestro do Olivaras, lá no começo do filme. Aí, ali ao fundo, tem a Edwiges de Boas na cadeirinha. O Bichento também de Boas, ali do outro lado. E nós vamos pra cena, onde o Harry tá olhando ali o livro do Príncipe Mestiço. E uma das páginas que aparece, tá mostrando a receita da poção com a Nisuko. Muito legal! E nela, tem uma observação que diz exatamente que não pode ser usada pra transformação de humanos em animais. E é o que acontece com a Hermione, né, no segundo filme, acidentalmente. Aqui nessa cena, onde eles estão no Três Vassouras tem um cara que tá ouvindo o Slughorn falar, e ele tá com um furão na mão. Também nessa cena, é possível ver a Liane, amiga de Katia Bell, que tá bem nervosa. Ela já tá demonstrando um certo nervosismo, vendo que tem alguma coisa errada com a Katia Bell. E isso acontece antes dela abrir o colar, né, dela receber o colar. Aqui no caminho, dá pra ver a Katia Bell abrindo o pacote, né, pra pegar o colar. Logo antes dela, enfim, ser amaldiçoada. Aqui nessa cena, na sala do Slughorn, ao lado da ampulheta, é possível ver um pote de abacaxis cristalizados. Um dos doces favoritos do professor, que a gente veria futuramente aí, na lembrança do Tom Riddle, dando de presente pro professor, né. Ah, que é o doce preferido. Ele falando, ah, você adivinhou? É meu doce preferido e tal. Muito legal esse detalhe. Aqui nessa cena, onde o Harry coloca, ou finge que coloca, Félix Felices no suco do Ron, dá pra ver que a Luna tá com um leão de chapéu bem chamativo, né. Mas o que talvez você não tenha reparado, é que o olho do leão pisca, e o leão faz algumas expressões. Isso é muito legal! Quando tá rolando a partida de quadribol, a Grifinória tá ali ganhando, a torcida tá toda animada, com exceção de uma pessoinha. Cormac McLaggin tá de braço cruzado, porque ele perdeu a vaga pro Ron, né. Então quando o Ron faz as defesas bem da hora, ele fica de braço cruzado ali, bem bravo. Ou seja, não importa a Grifinória tá ganhando, só importa se ele tivesse no jogo. Esse take aqui é muito legal, porque, embora seja um take bobo, mostra o Draco na Torre de Astronomia. Onde futuramente, os acontecimentos serão muito importantes ali. Onde ele vai abordar o Dumbledore, e onde o Dumbledore vai ser morto. Aqui na biblioteca, um aluno tá fingindo que lê, enquanto está folheando uma revista de pinups. Ou seja, menino, vendo revista de mulheres sensuais. De novo, estamos na Sala Precisa, e aqui dá pra ver uma das peças do tabuleiro de xadrez gigante. Mais especificamente, o cavalo, lá de Pedra Filosofal. E também é possível notar o projetor usado pelo Snape na Sala de Defesa contra as Artes das Trevas no terceiro ano. Que também aparece no quinto ano, na Sala da Umbridge. Aqui na Festa do Slughorn, tem uma cena que faz referência a uma cena de câmera secreta. Quando o Colin vai tirar uma foto e o Woody abaixa a câmera assim. Nessa cena, o fotógrafo da Festa do Slughorn vai tirar foto do Draco de penetra ali. E o próprio Slughorn baixa a mão ali na câmera. Muito legal, referência legal. Esse cara aqui é o Sanguine, um vampiro. Nessa cena aqui, o Pititinho tá na cadeira. Dá pra ver o Pititinho na cadeira. Pititinho é tão Pititinho que não dá pra ver ele no filme, né, normal. Mas ele aparece aí várias vezes. Cara, na volta das férias de Natal, a Hermione tá lendo um jornal. E nesse jornal mostra o desaparecimento de Amélia Bones. Amélia Bones é ninguém menos que a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Que no ano anterior, inocentou o Harry. Ou levantou a votação pra inocentar o Harry lá na audiência do Fudge. Ela era tia da Susana Bones. Ou seja, foi morta por Voldemort. Aqui no corredor, tem um aluno fazendo um origami voar com magia. Muito legal. Na lembrança do Slughorn, onde tem o Tom Riddle. Tem também dois Comensais da Morte com um nome muito, muito, muito famoso. Que é o Aver e o Lestrange. Outro detalhe legal também, é que no móvel ali na lembrança. Onde tem os quadros dos alunos favoritos do Slug. Tem menos quadros, porque se trata de uma lembrança no passado. Ou seja, muitos alunos ainda não foram do clube do Slug. Então, faz sentido ter menos quadros. Achei uma tensão legal aos detalhes. Aqui nessa cena, o Harry tá conversando com o Dumbledore. E a Fawkes observa ali da cadeira os dois. Aqui no dormitório da Grifinória, como sempre, flâmula do Shudley Cannons na parte do Ron. Porque não pode faltar, em todos os filmes a gente fala isso. E nessa cena aqui, quando o Ron tá fazendo nevar. É possível ver num jornal também, de novo. Que a Hermione tá sempre com o jornal. Que dá pra ver uma manchete comensal da Morte e uma foto do Greyback. Aqui no livro do Príncipe Mestiço, nessa cena. Onde está escrito Sectumsempra, a mão. Dá pra ler também um trecho muito interessante. Que faz referência a muita coisa no universo de Harry Potter. Principalmente ao primeiro livro. Que é o seguinte. Os objetivos mais conhecidos dos alquimistas eram a transmutação de metais comum em ouro ou prata. Menos conhecida é a alquimia vegetal, ou a espagírica. E a criação de uma panaceia. Um remédio que supostamente curaria todas as doenças. E prolongaria a vida indefinidamente. E a descoberta de um solvente universal. Ou seja, falando aí das principais características da Pedra Filosofal. Aqui nessa cena, mostra a gaiola vazia. E isso antes de mostrar que o Draco tinha usado o passarinho. Mostra ele usando o primeiro passarinho, aquele que morre e tal. E depois mostra a gaiola só com um passarinho. Depois mostra essa gaiola vazia. E não mostra o Draco colocando outro passarinho. Só mostra o passarinho quando o Harry vai lá esconder o livro do Príncipe Mestiço. E ele abre o armário sumidouro, sem saber que era o armário sumidouro. E tem o passarinho lá, vivo. E ele sai voando livre. Que era um sinal que o armário estava funcionando. Quando o Draco é atingido pelo Sectumsempra nessa cena. E o Snape tá fazendo feitiço de cura ali. Cara, é impressão minha, não sei. Mas parece que ele tá sentindo a cicatriz do voto perpétuo. Porque com uma mão, ele tá fazendo feitiço. E com a outra, ele tá em cima da cicatriz. Bem no braço que ele fez o voto perpétuo. Talvez porque ele não conseguiu proteger o Draco. E ele fez o voto de proteger o Draco. E aí, talvez o voto estivesse começando a apertar ele ali. Por isso, ele vai correndo e começa a curar o Draco. Não sei se é impressão minha que ele esteja segurando ali o braço. Ou se ele só tá com a mão em cima, fazendo feitiço. É o estilo dele. Mas parece muito, deu a entender isso pra mim. Aqui nessa cena, quando o Harry toca no anel que tinha sido destruído, né? E era o Morkrux. O Dumbledore tá falando que a magia, especificamente magia das trevas, deixa rastro. No filme, essa cena, quando o Harry toca e o anel tem um tremelique lá. Serve pra mostrar que o Dumbledore entendeu que o Harry era o Morkrux também. Óbvio que nos livros, ele já tinha descoberto e tal. Mas no filme, a narrativa muda pra mostrar pro espectador que tinha alguma coisa ali que ligava aqueles objetos ao Harry. Aqui nessa cena, onde o Harry tá com o Dumbledore na torre de astronomia. O Snape passa por ele, justamente onde ele passaria depois. Ali no momento que ele mata o Dumbledore, a pedido do Dumbledore, né? Mas ele passa ali no mesmo lugar, onde ele depois faz pro Harry fazer silêncio. Aqui na caverna, o Voldemort utilizou o barco pra atravessar e chegar até a Horcrux. E essa é uma referência muito legal à mitologia grega. Onde o barqueiro leva as almas através do rio pro Hades, pro submundo. Se você parar pra analisar, ali naquela água, onde precisava atravessar com o barquinho, tava cheio de gente morta, cheio de ínferi. E na mitologia grega, né, o barqueiro atravessa ali o rio das almas, né? O rio das almas, levando os mortos, levando as almas até o Hades. Uma referência muito legal. Aqui nessa cena, dá pra ver o Filch de guarda no muro de Hogwarts. Antes do Dumbledore e do Harry retornar, né? Antes da cena que eles retornam, dá pra ver ali o Filch de guarda. Aqui, alguns alunos no corredor, trocando uns beijinhos. Essa parte aqui, onde a Minerva levanta a varinha. E os outros alunos também levantam a varinha. Talvez pra outras pessoas tenham passado despercebido, mas é uma coisa muito óbvia. Sei lá, eu tô falando só pra não falarem que eu deixei passar. Mostra muito clara a força da luz contra as trevas. Tipo, todo mundo ali unido, levantando a varinha, emanando luz. E aí, desfazendo a marca negra, tá ligado? E por último, mas não menos importante, esse detalhe aqui me pega um pouquinho. Porque na mesa do Dumbledore, tem um potinho ali com uns docinhos. E esses docinhos são as gotas de limão, que era a senha pra entrar ali no escritório dele. Em Câmara Secreta, que a Minerva fala, gota de limão. E aí, o Dumbledore colocava de senha os doces que ele gostava, né? Acidinhas e tal. E aí, gota de limão em cima da mesa dele. Me pega um pouquinho, porque nesse momento, o Dumbledore já morreu e eu fico um pouco triste. Enfim, meu Deus, nossa senhora, minha garganta chega a estar ardendo. Esses foram os 103 detalhes que você talvez tenha deixado passar em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Fechamos com chave de ouro essa temporada de magia no cinema. Agora que vem a Relíquias da Morte parte 1, depois Relíquias da Morte parte 2. Lembrando que é muito importante o seu apoio nesse tipo de vídeo. Não todos, né? Mas nesse aqui, mais ainda. Então deixa seu like, comenta, compartilha. Vai ajudar bastante. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito.